Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Eduvale em Destaque. Eu sou Stephanie Techima, estudante do curso de Publicidade e Propaganda, e hoje estamos aqui na Faculdade Eduvale, onde acontece o primeiro vestibular presencial para o ano de 2025. Então vamos ver tudo o que rolou nesse importante dia para os futuros universitários. A Faculdade Eduvale é a melhor, não tem o que eu possa dizer do porquê que os estudantes acabam escolhendo. E a gente tem tido esse recorde vestibular a vestibular cada vez mais, estudantes da nossa região toda procuram pela Faculdade Eduvale todos os nossos cursos, cursos premiados, para a gente não falar de um ou outro curso, são muitos, mas nós não temos dificilmente um curso nosso que não é premiado e que acaba não se destacando, formando pessoas que estão no mercado de trabalho se destacando. Então isso faz com que realmente os estudantes tenham essa confiança muito grande no trabalho desenvolvido pela Faculdade Eduvale, e é por isso que o vestibular só cresce ano a ano, cresce e a gente fica muito feliz. E como vocês sabem, eu estudo Publicidade e Propaganda, estou no quarto termo e posso afirmar que a faculdade é excelente, com professores incríveis e uma infraestrutura ótima. Olha, o clima está muito gostoso aqui, a gente está recebendo com muito carinho os candidatos que estão chegando para iniciar essa nova etapa da vida, né? Então nós preparamos um lugar bem gostoso, tem a sala de recepção, o aluno chega, toma uma aguinha, toma um suco, uma bolachinha, para ir tranquilo. Então os coordenadores, os professores estão aqui para fazer esse acolhimento, mostrar os estúdios para quem ainda não conhece, e a expectativa é que a gente tenha um 2025 com grandes salas, muitos jovens interessados no ensino superior, em mudar de vida e construir um caminho profissional. A Faculdade Eduvale completa 25 anos de excelência em ensino superior, e é uma das principais escolhas dos estudantes. A instituição conta com 17 opções de cursos, que se destacam pela qualidade acadêmica e infraestrutura. Além disso, a Eduvale atrai alunos de todo o estado de São Paulo, com cursos que atendem as mais diversas áreas. E nessa edição, com recorde de candidatos. Então me conta, quais são suas expectativas para o dia de hoje? Conseguir acertar mais de 15 questões e ter um bom desconto para a faculdade. E que curso que você vai fazer? Psicologia. Quais são suas expectativas para a prova de hoje? Ah, eu vou prestar o curso de zootecnia. Não estudei muito, mas estou com uma esperança de que eu consiga. É isso aí. E você? Estou bem nervoso, bem ansioso, mas estudei um pouco. Talvez ache que eu consiga ter uma nota boa. Por que você escolheu fazer o vestibular na Eduvale? Ah, eu escolhi fazer o vestibular na Eduvale porque eu tive muita indicação, porque é uma faculdade muito boa, tem uma estrutura muito boa, professores altamente qualificados também. Inclusive, eu vou prestar o vestibular para publicidade e propaganda, né? Foi um curso que me recomendaram muito também e eu sempre gostei. Estava cursando arquitetura, resolvi fazer transferência para publicidade e porque também a faculdade é muito boa no geral, né? Continue acompanhando as nossas redes sociais para não perder as próximas datas e atualizações. Lembrando que você pode agendar o seu vestibular online. Só se inscrever no site que está aparecendo aqui na tela. E assim encerramos mais um episódio do Eduvale em Destaque. Fiquem ligadinhos para acompanhar tudo o que rola na faculdade Eduvale. E a gente se vê no próximo EDV.